E aquela história lá de que vocês abriram o camarim do Ramones, mano, e o Joey tava lá zoado, velho, é isso mesmo? Porra, o Joey Ramones, cara. Monga, né, meu? Porque, puta, ele é bizarro, né? Porra, mas era muito louco, porque assim, ele... Porra, eu e o gordo parado, assim, escrito Ramones na porta do camarim, a gente, porra, vamos entrar, caralho. Vamos, vamos, vamos abrir essa porra, vamos. Um equívoco e... I'm sorry, já era, né? A briga tava o Joey Ramones sentado sozinho com um copo d'água, parecia o Chico Xavier, mal transitional. Mas ain't Joey! Aí ele ficou assim, ele ficou olhando... Zoé! Ele ficou olhando pro copo d'água e nesse caralho, muito ídolo, né? Caralho, velho. Lesadão. Mas tava lesadão, velho. você falou que ele tinha uns lanchos de uns toques também né mano de contar as paradas e tal eu vi o Hold empurrando ele tipo um cosplay assim, com rodinha o microfone aqui aí o cara pegou e empurrou assim ele foi lá e tá ligado aquele óculos vermelho dele era um bagulho da vista lá não era visual né é mesmo? o problema que ele tinha que ter aquele intro ali problemático cara e o cara virou um híbrido do rock cabuloso um monte de gente que estudou um monte de música aí não virou mano é isso que é o louco da música né pode crer mano pegar um cara que tipo o Kurt Cobain né meu o cara fez né das dores dele umas letras foda pode crer e é o que o Rato faz né mano mas esse vibe também pra tocar a música dele ia se funder muito ia ter que fazer um bato de heroína filha da puta a música a música Obrigado.